No Cabo Aré 2012, vote Fábio Freitas, profissional de mídia. Sabe por quê? Olá, pessoal. Estou aqui para falar com vocês sobre o Fábio Freitas, grande parceiro nosso da Mídia da África, trabalhou durante algum tempo aí na mídia e hoje está lá, dando um importante suporte para a gente no merchandise, uma das propriedades importantes que o banco tem, principalmente na novela 3. Gosto muito do trabalho do Fábio, ele é importante para a gente. Tivemos um resultado brilhante na última novela 3, já fruto dessa dedicação do Fábio para o merchandise aqui no banco. Cabo Aré 2012, vote Fábio Freitas. Fábio Freitas, esse nome é inovação, merece meu Cabo Aré, merece meu Cabo Aré. Vote Fábio Freitas, Cabo Aré 2012. Fábio Freitas, o trabalho fala por ele.